Onde é que você vai e fala pra mim Onde vai rolar, eu tô aqui Onde já é tarde, eu dei a cidade Você se sente se esconder Responde essa mensagem, isso é vontade E é que eu lindar com você Quando lembra da gente, uma gotinha da rua Vai ser brasileira, que me ajuda a voltar Os lágrimas sempre ligam pra fazer as coisas Sabe, não diga, a gente se fecha Quando lembra da gente, uma gotinha da rua Vai ser brasileira, que me ajuda a voltar Os lágrimas sempre ligam pra fazer as coisas Sabe, não diga, a gente deixa eu calar Onde é que você vai e fala pra mim Onde é que você vai e fala pra mim E vai rolar, eu tô aqui Sei que já é tarde, eu dei a cidade Você se sente se esconder Responde essa mensagem, isso é vontade E é que eu lindar com você Quando lembra da gente, uma gotinha da rua Você vai ver, eu não vou ver, eu não vou quero Com nada, você não liga pra fazer as melhores coisas Sabe, não diga, a gente deixa eu calar Onde é que você vai e fala pra mim Já só uma noite pra vocês Já tô vendo a nossa festa linda Passando a sua cidade, pra você e todos os professores Organizaram essa festa linda Aproveitem, gente, um abraço É? É? Não, 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 não Tá bom Bingo 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 E a gente se sabe Eu acho que a gente se sabe Amém. Tchum! Eu moro no país, um bom antinhal Só que eu vivo sozinho, esperando a galinha Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Pode arrumar as suas mãos 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 Apesar dessa distância, tanto assim eu te esquecer E o homem tem carro, pela tua cidade Tchim 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 t Amém